Por que o mês de Lula é um mês tão poderoso? O que é que ele é tão forte? Ora, muito simples, porque está escrito no Pérez Cama de Marcelo Quetobó, no primeiro capítulo de Marcelo Quetobó, e eu já falei isso outros anos com vocês, que está escrito Betulá Icárrio de Beitrodes, ou seja, Alapia Pichat, Alapia Pichat significa o quê? A virgem você pega 12 meses, o que quer dizer isso? Quer dizer que antigamente, quando a pessoa noivava, ela precisava de 12 meses, o homem, para conseguir um bom sustento para poder casar com aquela mulher virgem, tá bom? O que a gente é? Porque é virgem, porque é uma mulher normal, preconceituoso lá, a mulher que não é virgem tem problema. Não, a gente tem que entender o remés. A guimarãe, ela foi escrita em camadas. Então esse é o Pichato, o Pichato é esse. Naquela época era assim, tá bom, hoje em dia não é. Mas o remés, colher a segunda parte de compreensão da Torá, é o seguinte, virgem, não está falando da mulher, senão está falando do mazal, do signo, ou seja, o signo de virgem, que é o signo referente a Elul, ele pega os 12 meses, ou seja, você tem a oportunidade de ler rapere, de espiar todo o ano da gente, todos os nossos aferotes, dentro de Roda Xelulo. Muitos Rahamim, Balei, Mussar, trabalhando falando de Mussar, falam Roda Xelulo, mês de Lula, ele é comparado a quê? É comparado a uma loja que está em promoção. Está lá a final de estação, queima de estoque. Pá, 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 pá. Você quer pegar a mesa? Pega. Pega a mesa. O que você puder, pega, porque esse é o momento de você realmente crescer mais. A pessoa fala, ah, mas espera aí, mas eu vou pegar muita coisa, eu não vou conseguir manter nada, não sei o quê. Tranquilo. Calma, não estou falando de pegar muita coisa. Escolhe uma das coisas que a gente está falando aqui, pega para você e está ótimo. Óbvio, está fácil, a Merubaló está fácil, mas essa é a sua cara da praia mudada, na página 5A. E Elul é o quê? Elul é basicamente a carteira de identidade do IOD. E até do Benoit, fala mesmo também para o Benoit. É a carteira de identidade, porque Elul você mostra quem você quer ser. Ao longo do ano, já vai ter dificuldades, tem umas coisinhas que atrapalham, e tal, 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 não sei o quê. Elul, não. Elul, a cada dos barulhos está chegando e falando assim, ó, quero ver quem é você de verdade. Vamos lá, me mostra o que você quer, o que você tem para me oferecer. Pronto, é o momento. Ah, para sair pegando, tal, 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 não sei o quê. Entendeu? É uma oportunidade muito grande que a cada dos barulhos está te dando. E a gente está onde? Onde nós vamos deixar, Elul? A Nile Dodi Vedodili, a gente já estava até falando com a Arute sobre isso, que a permutação do nome de a cada dos barulhos referente a Elul, a gente até acertou de cara, ela falou, não, sabe que é muito simples? É rei, rei, vai viúdo. Eu falei, qual é a cavada? Como é que ela sabe isso? Ela falou, não, Maravite, isso aqui é muito simples, porque o primeiro rei é equivalente à filha, é equivalente à malhut. O segundo rei é equivalente à biná, que é a mãe, ou seja, tem uma elevação. Depois, né, a gente está falando de senil, então agora é o filho, o homem, com o pai, ou seja, né, primeiro o feminino sobe, depois o masculino sobe. A gente fala também, está escrito nos orcadais da fiúda, Mudo Beito, na página 10b, é o seguinte, a gente tem, dentro de um mês, dois mazalot, são dois, vamos dizer assim, duas forças de influência que existem no mês, o que a gente chama de panim ve ahor, o que quer dizer isso? Panim é face, ahor são as costas, ou seja, a gente tem a primeira parte do mês, do início do mês, até o dia 15 do mês, é uma elevação, ok, do mês, ou seja, quem nasce nessa primeira parte do mês ganha um mazalo legal, ganha um bom signo, uma coisa avantajada, quem nasce do dia 15 até o dia 30 do mês, o mazalo começa a descer, ele começa a cair, é o que a gente chama de panim, a primeira parte, positivo, e ahor, que é a costas, que é a segunda parte, que é a mais midatadense, a severidade, na segunda parte, tá bom, do mês, então aí já estou dando uma dica de ouro até para vocês começarem a fazer os calos, meu Deus, quando é que eu nasci, eu nasci no dia 30, pronto, desgrato, mas a pessoa nasceu lá pelo dia 15, dia 14 e tal, não sei o que, é maravilhoso, posso dar exemplo do meu filho, meu filho nasceu dia 14 de ave, fala a verdade, o menino sortudo, o Nama, não é não, ele nasceu dia 14 de ave, é o ápice da sorte, se a gente parar para pensar, o Ben Israel fala, Zelo Ameduiá, que não é muito preciso, porque é o nascimento da alma, e não o nascimento do corpo, e tal, agora é interessante relatar, que Massé Tchabá da Pufa, não dava mudá-lhe, na página 156, está escrito exatamente isso, o Tosfote, ele reclama, que nem era bem falado, mas como assim, o Tosfote, ele reclama, peraí, peraí, a gente gastou um amudo inteiro, quem nasce no domingo, quem nasce na sexta, quem nasce na primeira hora, segunda hora, terceira hora, para chegar agora, no final, você não queimou um da fim inteiro assim, da Gui Amará, não faz sentido, então o Tosfote, ele traz o rei do, ele fala, qual é a Kavaná, que não tem sorte para extrair, Amistre, ele está acima da sorte, em que sentido? No sentido de, se Amistre se esforçar, em rezas e súplicas, ele pode mudar o mazal dele, essa é a Kavaná, mas se ele não se esforça, ele está dentro do mazal, que nem todo mundo, e a fé, legal? Então, a gente tem o que? A gente tem Roda Xeluma, Briná, a gente tem um atributo, chamado Briná Tachuvá, é o atributo de Tachuvá, também é chamado de Dária, mas eu não vou entrar muito com vocês nisso, porque entra muito Ximotakodas e tudo, vai confundir vocês, o que vai entrar é a questão de Tachuvá, por quê? Porque a gente sabe, em uma série, na página 54A, também trazendo mitrax, de Bereshitra Bá, no Perecálef, na Parashá Dária, na Parashá 4, fala o seguinte, existem algumas coisas, foram criadas antes do mundo, o que foi criado antes do mundo, uma das coisas que foi criada, foi a Tchuvá, e a gente sabe, que o mundo foi criado, quando galera? em Tishrei, o que a gente chama Roshaná? O que é Roshaná? É a criação do homem, do homem, do mundo, é dia 25 de Elul, porque seria o homem, menos de seis dias, então, Elul tem todos, Rhinota, Elul tem Rhiná, de Sifirá, de Biná, por quê? Porque Biná, ela é o Shoresha Denim, ela é a raiz de todos os Denim, que é uma coisa positiva, você tem a capacidade de voltar, para a raiz de todos os Denim, toda a severidade, e você o quê? Leamtik, você adocicar todos os decretos, e afirmar, tanto é, que Elul, a Gematra, é Biná, quer dizer, você não tem nem como errar, a Gematra de Elul, é exatamente a Gematra de Biná. Tchau, Tchau, Tchau,